Vamos falar agora de equações trigonométricas que envolvam um tangente. Tipo assim, vamos começar com equações do tipo tangente de x igual a um número n, beleza? Sei lá, tangente de x igual a 18, como é que eu resolvo esse tipo de equação? Beleza, vamos lá, vamos fazer alguns exemplos e pegar na manha com a prática. Primeiro exemplo, resolva a equação tangente de x igual a 1, dado que x tem que ser um número aqui, cara, entre 0 e π, beleza? Então, daqui ó, o x tem que ser um número que tem que estar no primeiro ou no segundo quadrante, entre 0 ou π. Para a tangente da 1, vamos lá, né? Como que eu faço para a tangente da 1? Para a tangente da 1, a gente está falando de um ângulo específico. Você sabe quando que a tangente vale 1? Quando que é? Me fala aí. É quando o ângulo é de 45 graus, né? A tangente de 45 é igual a 1. Beleza, existe também um outro arco aqui que tem tangente igual a 1, que é esse cara, mas ele está fora do nosso domínio, dos valores possíveis que o x pode assumir. O x tem que estar entre 0 e π. Então, nesse caso, cara, o x podendo ser um arco qualquer aqui com a extremidade nesses pontos, só existe um ponto que vai, de fato, fazer, né, que é a extremidade de um arco cuja a tangente vale 1, que é o ângulo de 45 graus. Então, beleza, não tem segredo nenhum. A resposta aqui é que o x é igual a π sobre 4 radianos, né, ou 45 graus. Qual que é o raciocínio, então? Para resolver uma questão desse tipo, a tangente de x é igual a alguma coisa. Você tem que pensar qual que é o ângulo x cuja tangente vale aquilo. Qual que é o arco cuja tangente vale aquilo. Já, já, a gente vai falar dessa anotação aí. O que é o arco cuja tangente vale aquilo.